Quais os tipos de empresas que você pode abrir em endereço virtual? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a Mico, pequeno e média empresa em todo o Brasil. Já deixa o teu joinha, o teu like é muito importante, o seu comentário, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Quando nós olhamos essa questão do endereço virtual, da sede virtual, a gente precisa analisar algumas coisas que são importantes, e eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro, fazer um estudo tributário de cada sede virtual, para ver se realmente você está pagando o menor imposto possível, porque pode ser que você esteja numa sede virtual, mas seu ISS, por exemplo, seja 5%, então você não está economizando aí os tributos. Mas, a princípio, quais são os tipos de empresas que você pode optar ali pela sede virtual? Primeiro, se você tiver uma profissão regulamentada, como médico, dentista, psicólogo e outras, você pode usar, se você não tiver um endereço físico, você pode usar uma sede virtual, mas do seu estado, porque aí tem a questão do conselho regional, que é estadual e você precisa seguir a regra do estado. Se você não tem uma limitação, você pode colocar, se você não tem um endereço físico, você pode utilizar a sede virtual em qualquer lugar do Brasil. Agora, se você tem um e-commerce, por exemplo, produto físico, você compra e vende e-commerce, você precisa entender claramente que você não pode utilizar uma sede virtual fora da sua jurisdição estadual, porque tem a questão também de inscrição estadual, e tem a questão de recebimento de estoque, de devolução e de envio. A não ser se você tiver algum lugar que faça o envio diretamente, e aí tudo bem, você pode ter uma sede nessa empresa. Agora, se não, você não pode utilizar a sede virtual, porque você tem produto, você circula mercadoria, então você não pode utilizar. Tirando essas regras, qualquer outra empresa, prestadora de serviço, não vamos tirar comércio e indústria, mas prestadores de serviços podem optar pela sede virtual. Inclusive, nós ajudamos empreendedores em todo o Brasil a achar a melhor sede virtual, para que você possa pagar o menor imposto possível. Se você está abrindo uma empresa, está buscando sobre sede virtual, endereço fiscal, para abrir a sua empresa, fala com o nosso time, que nós vamos te indicar um caminho para que você possa reduzir a sua carga tributária, escolhendo o melhor endereço fiscal, a melhor sede virtual para você em todo o Brasil. Combinado? Link na descrição desse vídeo. Fica com Deus, muito sucesso, e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.